Não Existe Impossível Não Existe Impossível Não, meu Deus É impossível Ele não te ouvir É impossível Ele não sentir Quando você chora, as tuas lágrimas Ele colhe É impossível Ele não te ouvir É impossível Ele não sentir Quando você chora, as tuas lágrimas Ele colhe É impossível Ele não te ouvir Assim como Davi orou Se quebrantou, Deus perdurou E também a oração que Ana fez Deus lhe atendeu E o filho deu Hoje Ele pode escutar tua voz É só clamar com muita fé E se uma lágrima rolar Irá sentir a mão de Deus que vai te ajudar É impossível Ele não te ouvir É impossível Ele não sentir Quando você chora, as tuas lágrimas Ele colhe É impossível, é impossível Ele não te ouvir É impossível Ele não sentir Quando você chora, as tuas lágrimas Ele colhe É impossível Ele não sentir É impossível Ele não te ouvir Porque pra Deus, nada, nada é impossível Creia no Senhor, aleluia Aleluia Assim como Davi orou Se quebrantou, Deus perdurou E também a oração que Ana fez Deus lhe atendeu E o filho deu Hoje Ele pode escutar tua voz É só clamar com muita fé E se uma lágrima rolar Irá sentir a mão de Deus que vai te ajudar É impossível Ele não te ouvir É impossível Ele não sentir Quando você chora, as tuas lágrimas Ele colhe É impossível É impossível É impossível Ele não te ouvir É impossível Ele não sentir Quando você chora, as tuas lágrimas Ele colhe É impossível É impossível É impossível É impossível Ele não te ouvir É impossível Ele não sentir É impossível É impossível É impossível Ele não te ouvir É impossível Ele não te ouvir Ele não te ouvir Ele não te ouvir Aleluia! Ele não te ouvir Deus rappelle Ainda nãoさ Ele não te ouvir Ele não te ouvir É impossível